E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco inchadrístico e no vídeo de hoje sim, o assunto é polêmico, tá relacionado aos campeonatos mundiais do que que tu tá falando Rafael? Como vocês viram, recentemente o russo Jan Nepomniat acabou cometendo um erro muito grave na nona rodada do campeonato mundial contra o Magnus Carlsen onde o Nepo acabou perdendo uma peça inteirinha Foi um verdadeiro bafafá pelo mundo todo A pergunta que eu me fiz nessa situação é Será que o erro que o Nepomniat cometeu nesse campeonato mundial é o erro mais grave da história dos mundiais? E agora? O que que eu fiz? Fiz um apanhado de outros erros que aconteceram em campeonatos mundiais e no final desse vídeo tu comenta aí embaixo qual dos erros do apanhado tu considera o erro mais grave já jogado numa final de campeonato mundial E antes da gente ir pro nosso apanhado, eu quero refrescar aqui a memória de vocês pra gente ver como que o Nepo perdeu a peça dele contra o Magnus Carlsen Bom, nona rodada do mundial, nessa posição o Nepo jogava com as peças brancas tomou o peãozinho de B7, agora atacando a torre do norueguês malandro Magnus Carlsen O que que ele fez? Claro, defendeu a torre Só que com essa fuguinha da torre, o Magnus agora cria um contra-ataque aqui no peão de C4 Só que aqui tem uma malandragem muito grave que tá acontecendo nessa posição O Magnus aqui tá ameaçando jogar o lance C6 Que tranca totalmente o bispo do Nepominiat Porém, contudo e entretanto, nessa posição o Nepo, ele choca o mundo Nessa posição ele jogou o lance C5 Permitindo agora que o Magnus jogue o lance C6 E opa, o bispo dele tá trancadinho Perde uma peça inteira na nona rodada do mundial Olha lá, o bispo não tem pra onde fugir Aqui, claro, o Nepo ainda tentou um esperneio Ele jogou o lance F3 E depois de cavalo H6 e torre E4 O norueguês foi mais do que depressa atrás desse bispo trancado Seguiu então, torre B4, defendendo o bispo Só que depois de torre B8, não tem mais como defender a peça Cai a peça inteirinha, um verdadeiro drama O Nepo jogou aqui o lance A4 E agora o Magnus tomou a peça Tem uma peça de vantagem aqui nesse final E poucos lances depois, o Magnus acabou ganhando essa partida E a pergunta que não quer calar e o pessoal do bairro quer saber é Será que esse é o erro mais grave da história dos mundiais? Já aviso, te segura na cadeira Prepara o teu coração E vamos ao nosso apanhado de hoje Agora Então pessoal, aqui estamos nós no dramático campeonato mundial de 1978 Jogado entre eles Viktor Kortinov e o russo Anatoly Karpov Essa aqui era a 17ª rodada do campeonato mundial, tá? E com certeza é uma partida que entra pra história do xadrez Como vocês sabem, o Viktor Kortinov acabou nunca se tornando campeão mundial E o regulamento do mundial de 78 dizia Que o jogador que chegasse a 6 pontos primeiro se tornaria campeão mundial O resultado final desse match de 78 foi 6x5 pro Karpov E essa partida pode ter um peso muito grande sobre esse resultado Que poderia ter acabado 6x5 pro Kortinov buscando o primeiro título de campeão mundial da carreira dele Que nunca aconteceu Então aqui nessa posição o Kortinov jogava com as peças brancas, tá? O Karpov com as pretas E nesse momento o Karpov jogou aqui o super descarado Torre C6 Que traz uma ideia de mate aqui na casa de C1 O rei tá trancadinho Observe que o cavalo tá segurando aqui a casa de F2 O rei também O rei das brancas tá muito trancado E o melhor lance aqui pro Kortinov Seria jogar o lance G3 Liberando uma casinha de fuga pro rei Fugir aqui pela casa de G2 O problema é que ele acabou defendendo errado Essa ameaça de mate do Karpov E ele jogou aqui o lance torrinha 1 Que é um erro que muitos jogadores poderiam cometer Ele simplesmente defendeu a primeira fileira O problema é que o Karpov aqui ele encontrou uma linha forçada De checkmate pras pretas Ele jogou aqui o bombástico Devastador e terrível Cavalo F3 E depois desse lance O Victor Kortinov abandonou essa partida Mas Rafael Por que que ele abandonou? Porque aqui não tem mais como defender a mate forçado, tá? Observe que se jogar agora o lance rei H1 Tá levando mates com tomates com o cavalo F2 O rei fica absolutamente trancado Não tem como defender E a ideia mais direta É o que acontece se tomar o cavalo Então Nesse caso O Karpov já tinha calculado aqui o lance torre G6 Olha lá O rei não tem como vir pra coluna F Tá totalmente defendida E depois do lance forçado Rei H1 Leva mates com tomates com o cavalo F2 Um verdadeiro drama E com essa partida Somando no placar no score do Karpov Ele acabou ganhando o mundial de 1978 Com o placar de 6,5 a 5 Contra o Victor Kortinov Que drama! Então aqui estamos nós No ano de 1972 No famoso confronto mundial Entre eles Boris Spassky O russo E o norte-americano Bob Fischer Essa Com certeza é uma das partidas mais famosas Dos campeonatos mundiais Porque ela traz um grande mistério Por que o Bob Fischer Acabou cometendo o erro Que ele comete nessa partida Bom Essa aqui foi a primeira rodada Do campeonato de 1972 O Bob Fischer jogava aqui Com as peças pretas O Spassky guiava aqui As peças brancas E no lance 29 O Spassky jogou aqui o lance B5 A partida é totalmente empatada Porém Contudo Entretanto Aqui o Bob Fischer joga Um lance Que é um verdadeiro mistério Até os dias de hoje Muitos jogadores ainda tentam entender Por que será que o Bob Fischer Jogou o lance Que ele vai jogar agora Nesse momento Que é um lance muito Muito misterioso A tecnologia evoluiu muito Tá Até os dias de hoje O pessoal coloca Essa posição nos computadores Mas ainda hoje Os computadores ainda comprovam Que o lance Que o Bob Fischer Jogou aqui Ele perde a partida Então o Bob Fischer Nesse momento Jogou o fatídico E misterioso Bispo por H2 E é muito comum Essa aqui é uma tática Que muitos jogadores De xadrez conhecem Porque quando tu toma De bispo O peãozinho da torre O bispo pode ficar trancado Agora Por que que o Bob Fischer Fez isso? Mistério total Bom O Spass Que jogou aqui G3 E olha lá O bispo tá trancadinho Não tem como salvar Esse bispo Seguiu agora a partida Com o lance H5 O Bob Fischer Preparou pra jogar O H4 Que traz a ideia De libertar o bispo Que tá trancado aqui Em H2 Só que o Spass Que defendeu muito bem Ele foi trazendo O rei Pra capturar o bispo Seguiu então H4 Rei F3 Rei E7 Rei G2 E agora não tem mais Como salvar o bispo Aqui da casa de H2 O Bob Fischer então Tomou em G3 F por G3 Bispo por G3 Claro Perdi a peça Mas levei alguns Peõezinhos Comigo né E nesse final E nesse final aqui O Bob Fischer Tem dois peões Pela peça Mas a posição aqui Ainda é muito Vantajosa Pras brancas E o Spass Que no campeonato Mundial de 72 Acabou defendendo Muito bem Essa posição Então o grande Mistério é Por que que o Bob Fischer Tomou o peãozinho De H2 E a partida Tava empatada E o plano das brancas Agora vai ser Trocar todos os peões Aqui na ala do rei Capturar o peão De E4 E o trunfo Da posição das brancas Vai ser ganhar Com o peão de B6 E nessa posição O norte-americano Bob Fischer Abandonou a partida Por que? Porque o peãozinho De B6 Está defendido Pelo bispo Agora o Spass Que está ameaçando Capturar aqui O peão de B7 E por mais Que o peão de A Do Bob Fischer Dispare O Spass Que sempre em algum momento Pode sacrificar o bispo Pelo peão E ele vai ganhar Esse final aqui Então um grande Mistério enorme Na história do xadrez É Por que que o Bob Fischer Tomou o peãozinho De H2 E agora? Então pessoal Aqui estamos nós No ano de 1987 No famoso Campeonato Mundial Jogado por esses dois Monstros da história Do xadrez Anatoli Karpov E Gery Kasparov Gery Kasparov Que é tido por muitos Como o melhor jogador De todos os tempos Do xadrez Mas ele também Entrou aqui na nossa lista Porque em 87 Ele acabou cometendo Um erro muito grave Defendendo o título De campeão mundial Contra Anatoli Karpov Bom O Karpov jogava aqui Com as brancas O Kasparov jogava Com as pretas E nessa posição No lance 37 O Karpov capturou Aqui o peãozinho De A6 E aqui a gente consegue Entender O processo de tomada De decisão do Kasparov Para cometer esse erro Claro Tem um fundamento Muito lógico aqui O Kasparov se deu conta Que existe uma combinação De mate Que pode surgir Se ele desviar A torre Da casa de A4 Observem que a torre De A4 Do Karpov Está defendendo aqui O ponto de G4 Porém contudo e entretanto Se não tivesse Essa torre aqui O Kasparov Estaria dando mate Com dama por G4 Olha lá O rei das brancas Está totalmente trancado Então o Kasparov Aqui ele jogou Em cima dessa ideia O lance torre em A1 Que traz a seguinte ideia Se o Karpov Capturar a torre Que está absolutamente solta Na casa de A1 Então o Kasparov Está dando mate Agora com dama por G4 A famosa dama grobiana O problema É que o Kasparov Acabou furando Uma combinação tática Muito, muito tranquila Aqui para as brancas E o Karpov Claro Não deixou passar No campeonato mundial Ele jogou Dama por G6 Cheque Olha que drama Porque agora A dama dando esse cheque Eu ainda defendo O ponto de G4 Então o Kasparov Acabou cometendo Esse erro muito grave E logo depois Desse lance Gery Kasparov Abandonou Essa partida dramática Olha lá Por quê? Porque basicamente Para qualquer lado Que saia o rei Aqui do Kasparov Está caindo a torrinha 1 Então ele acabou Cometendo esse erro Muito grave No campeonato mundial De 87 E com certeza Entra também Aqui na nossa lista Agora A pergunta Que não quer calar E o pessoal do bairro Quer saber É Qual desse apanhado É o erro mais grave Da história Dos campeonatos mundiais Será que foi o do Nepo Ou será que alguém Está ganhando dele Comenta aí embaixo Que eu quero saber E se tu gostou desse apanhado Não esquece do like Zão aí embaixo E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Obrigado.